A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não foi fácil chegar até aqui. Primeiro, papai teve que achar um lugar. A VENDA Então, o que vocês acham? Eu acho que é fedoreto! Esse é a melhor parte! Ah, bacalhau com um toque de patê de lagosta. Vejam, ele tá migrando pra se reproduzir. É, no seu carro. Não, a Fazila não! Quando papai comprou o restaurante velho, todos nós nos juntamos pra reformar. Tô passando! A Lynn cuidou da demolição? Quer que eu derrube aquela parede também, pai? Não, 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 não! Aquela é estrutural! E a Lana consertou os banheiros. Eu fiz um favorzão pra você, pai! O banheiro tá tão legal que eu não ficaria surpresa se as pessoas viessem só pra usar ele. É, mas eu espero que elas cumprem pelo menos um aperitivo. O pulo estava testando o assento de vaso aquecido. E a Lisa ajudou o papai a se preparar pras inspeções sanitárias, mas eu acho que ela pegou mais pesado com ele do que um inspetor. Essa lixeira devia estar a um mínimo de 38 centímetros da saída. Faltam 7 centímetros. Isso é uma infração. Sem touca, isso é outra infração. Depois o papai teve que contratar alguns...